Olha que show de bola galera, acabamos de instalar aqui no Crossfox a versão nova, a capa de estepe personalizada. Essa capa de estepe aqui, ela é feita do material em ABS, um plástico bem reforçado, que é o mesmo plástico do para-choque do carro. É um plástico de excelente qualidade, e por ser um plástico ABS, a cor bate certinha com a cor do carro. Não fica aquele tom diferenciado, igual acontece com muitas capas de fibra no mercado, que a fibra acaba estuando um pouquinho a cor. No caso, como o produto é no mesmo material do para-choque, ele mantém a cor fielmente do carro. E essa capa, ela tem também o sistema de segurança, com cadeado aqui, todo um sistema aqui de segurança para a peça não soltar com facilidade. E o cadeado dele é um cadeado de excelente qualidade, não é aqueles cadeados importados que alguns utilizam para baratear o produto. O produto tem um ano de garantia, temos em todas as cores personalizadas. Vem aqui com a logomaca Crossfox, e o acabamento do final é esse aqui. Show de bola, né galera? E você pode ver que ela também faz o contorno aqui do puxador. Tudo com detalhe emborrachado, fidelizando ainda mais o produto. É isso aí galera, temos capas de step para todos os carros. Temos para o EcoSport, temos para a linha Dimini, enfim, toda a linha INI, todas as coisas disponíveis. Mais informações, é só entrar em contato com a nossa equipe aqui da loja AutoAbo Acessórios. Valeu galera, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.